Com a presença de muitas pessoas, aconteceu nesta semana no auditório da Superintendência Regional de Ensino em Januária, uma palestra com o tema Direitos Humanos e Acesso à Justiça. O evento organizado pela FUNORTE Januária contou com a presença de várias autoridades interessados no assunto. Conduziu o trabalho o juiz de direito Juliano Carneiro Veiga. Nós temos um longo caminho, recente na história da humanidade, de proteção dos direitos humanos, considerados como inerente aos seres humanos, independentemente da raça, da religião, da cor, salvo de qualquer discriminação. Todos nascem titulares desses direitos. Todavia, nós percebemos que ainda há vários obstáculos para o exercício desses direitos por parte de toda a coletividade. Nós vivemos atualmente uma luta pelo fim da violência contra a mulher, temos a situação dos refugiados que também têm dificuldade de acesso a esse conjunto de direitos. Então, o direito fundamental por excelência, ele é o próprio direito a ter direitos. Mas não basta ter direitos. É fundamental nós garantirmos também o acesso à justiça, a possibilidade de exigir que seja concretizado esse conjunto de direitos que é garantido no plano formal. Segundo o magistrado, repassar informações como direitos humanos sempre é uma provocação, principalmente nos tempos de hoje. A razão de ser do direito é o ser humano. É em razão dele que o direito é criado, o ser humano em sociedade, e é para ele que o direito se volta. Desde o início do curso de direito, é fundamental que o estudante tenha esse olhar humanizado, ao entender que toda a atividade dele deve ser voltar para a promoção da dignidade da pessoa humana. Mais do que uma técnica, o direito é inclusivo e objetivo a trazer os que são à margem do sistema para o gozo efetivo de direitos. Durante a palestra, houve oportunidades para questionamentos e tira dúvidas, considerando que existem pessoas que criticam alguns itens da lei voltada aos direitos humanos. Muitas vezes as críticas que se voltam em torno dos direitos humanos são de grupos que detêm direitos contra grupos que não têm acesso a esses direitos. Na minha ótica de concepção, independentemente da condição da pessoa, ela é titular sim de direitos e merece uma proteção ao seu núcleo mínimo, básico de dignidade, inclusive quando ela está no sistema prisional. Ela não deixa de ser pessoa por esse motivo e merece a consideração e o tratamento respeitoso por parte de todos.